Pra começar o futebol, coisa com muita garra e emoção São osso de fato, osso de lá, se bate bola com seu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol Numa jogada emocionante, nosso time venceu por um azar e a torcida vibrou Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão É coisa séria e é brincadeira, colada em volta, brilhando no ar E se o juiz apiterrado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão Pode ter até bolacha, tá bem empurrão Só depois de uma do chafuí que se aperta a mão Ou não É o meu canal, é que eu falo, são três segundos Para a luta, para a área brasileira Fica a esquerda, lá com o Armando Orrando para o Celeste, é o seu peito de calcanhar para o Zagalo Zagalo, prepara-se, vem o Celeste Levantou o cara, só de cabeça do lado A emoção está no ar A verde vai balançar E o mundo se contrastia É festa por todo o Brasil Corações, alma, mil O tempo é de alegria Não tem coração que aguente Essa vontade presente De se ter mais um gol É a jornada esportiva No seu rádio com força total É a jornada esportiva Mostrando a garra Que o nosso futebol Ode, 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 ode Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Jovem Pan 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 Colo, colo, 3 a 0. Colo, abre curta para Mike, vai fazer o levantamento de bola, na entrada da grande era, botou para o William, para a entrada da grande era, subiu a zaga e o Rizinho, ela foi pela linha na tela, o arremesso manual, galera ligada aqui no meu face, mandando alô já, abraço para você Ringo, alô Daniel, que é o Zesk, alô Dani, abraço para você, alô Dóris, alô Ritim, alô Alberto César, abraço para você Alberto César, Marina Silva, Patrícia Leão, Cida Pereira, William Vazquez, vem Dudu para a borra, na entrada da grande era, fez a finta, dominou para o Moisés, na entrada da grande era, rolou para o Bruno Cantinho, ela foi entrando, entrou! GOL! É do Palmeiras! Bruno Henrique Bruno Henrique não perdoa É gol, 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 gol É gol, 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 gol Do Palmeiras Quando o suporte Viver de corrente No gramado Vem que a luta ou aguarda Sabe ver O que vem pela frente Que a pureza Do prédio E o Palmeiras Na conta partida Transformando a lealdade A Beto Placar Amigo torcedor Do comecinho do jogo no estádio Monumental do Chile Três voltas do ponteiro Nesta primeira etapa Um pro Palmeiras 0 Pro time do Colo Colo Que coisa hein Começo de jogo, bola já rolou Você viu que trama boa Você está vendo o jogo aí pela TV Um abraço aí Obrigado pela audiência Navegando e curtindo O meu aplicativo Tem uma galera ligada Mandando alô Onde curte A minha transmissão Deixa eu ver quem é Oi Jarbas Amigo Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Sérgio Da Libertadores A temporada 2018 E você aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Parte pela direita Tentativa O Henrique vai fazer o levantamento De bola Bloquear na passagem Volta um pouco Caminha de novo Na direita Campo de defesa Só está começando o jogo Amigo torcedor Um pro time do Palmeiras Zero pro Colo Colo Pela Libertadores América E você aqui ó No aplicativo Da Rádio Futebol Vem metade do campo Olha aí o Colo Colo Bola lançada Da esquerda Pra direita Tentativa de bola Ali do passo Tentômulo Aqui a passagem Na volta Fica pro time do Palmeiras Dominando aqui na direita Amigo torcedor No comecinho do jogo No comecinho do jogo Pega o aplicativo Da Rádio Futebol Aparece movimentando Pela metade do campo De novo O time do Palmeiras Em Verdão Vem dominando Na direita E muita gente Se manifestando aqui Com esse gol Esse gol Do Palmeiras No comecinho do jogo Placar amigo Torcedor de Uma zero Pro Palmeiras Quem mais tá ligado Na minha transmissão Daniela Kinkas Alô Henrique Henriette Marcondes Também tá pelo aplicativo Na Rádio Futebol Palmeiras em com o Mike Lá pela direita Com o William William pra Thiago Thiago Rolou Thiago Pra entrada Na grande Era pra boca Colocou do Bruno Bruno na bola Tentou Bateu Bateu Travado Na zaga A voz do Google Tá comigo aqui Quem que comanda Esse apito aí Voz do Google Olá Jarbas Boa noite Boa noite Amigos da Rádio Futebol Aqui é a voz do Google Quem apita Esse jogo Andres Cunha Do Uruguai Muito bem Muito bem Obrigado 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 voz do Google Você viu aí É a voz do Google Aqui no aplicativo Também na Rádio Futebol Tá começando Só o jogo Amigo torcedor O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca A Rádio Futebol Será a primeira vez O jogo pelo placar Valdívia no time E como é que a gente faz Ah vamos trocar Fazer diferente Como Então um é Valdívia Você vai ser Zaldívia Vou falar uma coisa Para você Pelo nosso WhatsApp Deixa eu ver quem mais Está mandando alô Aqui ó Está querendo participar Da jornada Para falar na transmissão DDD21 Quem é? Está de ali verão Aqui na Silva RDS Rio de Janeiro Um abraço Renato Fala um pouquinho Mais alto Renato está aqui Comigo também Pelo aplicativo Direto no Rio de Janeiro Vem metade do campo Quem toca na bola De novo O time do Corlo Corlo Aparece além Da metade do campo Quem toca na bola É Carbona Carbona curta Alar para o Valdívia Pede o espaço Prefere voltar Para a pera Espeira a direita Vem com o futuro central Escapa de um De dois Vai para a ponta esquerda Olha o Colo Colo O Barjas Levantou os braços lá Ela fica com o Insaurade Recuperou para Valdívia Prefere fazer ligação Bota aqui para o Zaldívia Do Valdívia para o Zaldívia Caminha de novo Lá pela esquerda Para Barroso Barroso domina Curta essa bola Na tentativa E do bolo O Palmeiras Valdívia errou Recupera o Palmeiras Vem Verdão Bola com o Borja Lá pela direita Está liberado um pouco Mais à frente Prefere voltar para o Miriam Ainda mais atrás Para a Mike Tocando na bola Na direita de novo No campo de defesa Abre para Thiago Santos Thiago domina Vem de novo Para a direita No seu campo de defesa Escapa de aqui Um beijinho para a Aline Está ouvindo a minha transmissão A Aline também foi lá Baixou o aplicativo Para a Aline Futebol E também está navegando Pelo face Está lá Ela clicou lá Jarbas O arte está pelo face Também curtindo a transmissão Pela Wabicam William vem Corta a trajetória Da bola Ele viu o dizinho Vai ficar aqui Para Barroso No campo de defesa O tempo vai passando Você vai ouvir a marca Dez voltas Do ponteiro Na primeira etapa Já já O colo vem Colo, colo vem Barroso Tentou Edu ganhou Do Barros Rolou Para Dudu Dudu Para Moisés Para William Pela direita Vai fazer ligação Tentou na entrada Na grande Era a perna Na direita Tirou para o gol Passa longe Sem perigo Vai embora Pela liga de fundo Tiro de meta Está apontando o árbitro Jogo está parado aqui Tiro de meta Amigo torcedor Quero ouvir você aqui Onde curte Minha transmissão E curte O aplicativo Da Rádio Futebol Vai mandar um alô Aqui Você sabe que é fácil Não você curte A minha transmissão E curte O aplicativo Da Rádio Futebol Só mandar um alô Aqui Vai ser legal Ter você também Aqui na minha transmissão Pelo aplicativo Da Rádio Futebol O jogo está parado aqui Ela vai ficar De novo na defesa Para sair O time do Palmeiras Olha o colo Colo Pegou o rebote Bola lançada Para a entrada Da grande Ela subiu a jaga Do time do Palmeiras Tirando Perigo de novo Na entrada Da grande área O Mike pegou o rebote Vem na tabelinha Pela direita Do campo De defesa Um abraço O Diva até que tentou Mas aí saiu O goleiro palmeirense Para fazer fácil Ele fez Amigo torcedor Só está começando O jogo Placar de 0 a 0 Nada de gols Aqui pelo aplicativo Na Rádio Futebol Tiro de meta Fácil para o goleiro Do time do Palmeiras Fazer o levantamento Né Jogo da volta Faz ser dia 3 Né Zero Para o colo Colo Para o time do Palmeiras Alessandro Belou Alô Alê Lá da Imob Paredes Vem na ligação Tentou botar na entrada Da grande área Bloqueada Passagem da bola Ela fica de novo Para a tentativa De Barros Barros cortou Cortou Barroso A trajetória da bola Volta com o colo Colo Escapa com Thiago Thiago vem Levantamento de bola Para a tentativa De Paredes Tentou Caminhar Foi Levou Falta Thiago Comete falta O árbitro está parando o jogo Para apontar Uma irregularidade Amigo torcedor O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca Intel Confirma 12 13 Agora Desta primeira etapa Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebooks .com.br Tem Vem comigo Que eu vou gerar o tempo O placar Do aplicativo Mais curtido Do Brasil Girando Placar Repetadores Quartas de final Do Monumental No Chile Placar de zero Para o time Do Colo Colo Zero Também Para o time Do Palmeiras Viu Nilson Ribeiro Nilson está comigo Aqui É Zero Para o time Do Colo Colo 1 Para o Palmeiras É isso aí Jarbas Duarte Você tem O maior grito De gol Do Brasil O Oferecimento Água e Ibra Mineral e Algarina BH Acima de 10 Essa Para o Grupo San Romano A sua Ibra Ainda Hoje Belive Reforço Escolar E acompanhamento Na Belive Você aprende Brincando Pois é Pois é Sou eu Olha o Colo Colo Na entrada Da Grande Área Cruzou Tentativa De Barros Bico Da zaga Do Palmeiras Tiro Pílido Na entrada Da Grande Área Olha Tocou mal A zaga Saída de bola A grande chance Foi do Colo Colo Fazer o gol E empate Pouco Muito pouco Essa bola Não entrou 1 a 0 O Palmeiras Vai vencendo o jogo Pelo placar de 1 a 0 Deixa eu ver quem mais Tá ligado na minha transmissão Aqui ó Tem um cara Com o aplicativo Ligado no celular Tá com o dedere 37 Quem era o 37? Boa noite Jabas Quem é? Olha lá Aqui é o Fred Rincón Na saúde E agora Vamos Palmeiras Meu amor Boa transmissão Jabas Um abraço Fred Rincón Ele tem esse nome De homenagem Ao jogador Fred Que legal Olha aí Vem pra entrada Na Grande Área Olha o Colo Colo Paredes Tentou empurrar Pra entrada Na Grande Área Chegou Moisés Tomeiro no caminho Tiro Pelo e pela entrada Na Grande Área E agora saiu Tentativa boa Do Barro Sozinho Meteu a Tessa na bola O Cabona Vinha de trás O árbitro Deixou com uma saída de bola Vai pra tiro de meta Pro time do Palmeiras Cobrar Dele Ele é 43 Tem também um ouvinte Aqui ligado Quem é no 43 Boa noite Meu amigo Jarbas Aqui é o Pé de Vento De Apucarana O Pé de Vento Tô parado aqui em Foz do Iguaçu Luiz O experimento vai ser feito aqui Muito rápido E momentaneamente O time do Colo 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 Com 10 Jogadores em campo O Pérez Vai sendo atendido Lá atrás do gol Pelo departamento médico Quem mais está mandando Alô aqui Ouvindo a minha transmissão Pelo aplicativo Da Rádio Futebol Mande um alô aqui Quero ouvir sua voz Com o nome pra cá Pra quem está ligado No aplicativo Tem um ícone lá Direto Pra você mandar um alô Pra gente Barros pega o remoto E na tabelinha Escapa a marcação Do Thiago Que era Ligação Botou na corrida Hein Longa demais Lançamento foi Pela ponta direita Longa demais Aí nem com o motorzinho Atrás Ela vai pela linha de fundo Não saiu lateral Arremessou Está apontando O árbitro Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol Quem está no DVD49 Ligado na minha transmissão E quem é? Sou eu O Franck O garoto O Franck Faz assim Cara Dá um pause No app E grava mais um áudio Pra mim por favor Que vem um bolado Com o meu Dá um pauzinho A pausa Aí no aplicativo E grava um outro áudio Com calma Viu? Já vai vir você Viu? Com nome Cidade Aulicur Termina a transmissão Moisés De calcanhar Para o William Entregou errado Pérez Pegou o remoto Para o time do Colo Colo Enrique Insiste na marcação Carmona Botou Pela alta Aí Carmona Lucas Barros Pegou na tabelinha De novo Ela prefere voltar Para o time do Colo 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 Tocando na bola Do campo de defesa Já vem além da metade Do campo Bora Moisés Fazer o apoio Ela fica para as audíveis A audíveis Prefere voltar bem A sabora do campo de defesa Abri Pérez Pérez lá Para o round Vem para a marcação Levanta a cabeça O nome do cara Como é que chama o cara lá? Como é que chama o cara? Vou pegar o nome do cara aqui O nome estranho pra caramba Em São Raul De novo Lança Fica para Bruno Na pera esquerda Bruno tentou Valdívia escapa Para a marcação Escorregou Bruno foi na bola Foi na bola Acerta de brincadeira Jogador brasileiro Foi na bola Juiz Jogo está parado É falta Para o Colo Colo cobrar Barros na bola Levantou Bora para a entrada Ela vai cruzar Na cara do gol Subiu a zaga Tira o pílico Na entrada Na grande área Fica para Em São Raul Tocou na bola Perna esquerda Na bola Faz a ligação Quase na marca Ele 20 O tempo vai passando Paredes volta A bola Jogada fica de novo Para o Carmona Carmona recupera Carmona domina Sai do corredor central Em vez de botar Na esquerda Ele lança Na direita Para Zaldívia Vem Zaldívia Aperta pela direita Para a tabelinha Vem com ele Para o apoio Baez Tentou empurrar Volta a jogada Volta pela direita O Palmeiras Vai se fechando Lançamento Para o baixo Na direita Meteu a bola Tua bola no pescoço Ela fica Sobra para o time Do Palmeiras Thiago vem Thiago prefere Virar o corpo Marcação Solta a parede Desencoça Na marcação O Barros Também preferiu Lançar para o Mike Pela direita Vai embora O time do Palmeiras Vai Verdão Vence pelo placar De uma zero Quase na marca De 20 20 Falta já já Você vai vir o toque Ela fica para Mike Mike rola de novo Para o time do Palmeiras Mas houve uma falta Barroso Chega cometendo falta O árbitro Está parando o jogo Para apontar a irregularidade Agora sim Delerê 49 Está com o aplicativo Ligado no celular Quem é? Poxa vida Agora veio o baixo Ele mais Acerta aí Bem alto Fala bem alto Para a gente Ouvi você Borja vem Borja vem Bruno vem Opa O Bruno ficou caído lá Bruno ficou caído Sem bola O Gizão Bota a mão no bolso E vai dar O amarelinho Carbona Sem bola Atingiu O jogador Do time do Palmeiras E o árbitro Está dando o cartãozinho Amarelo para ele ali Jogo está parado Vão lá Chama atenção Como os dois falam Castelão Pelo que sim Pelo que não Senhor Ele se entende O duro é discutir Com a gente Que fala em português Deixa eu ver Dederê 86 Tem um cara Me ouvindo No Dederê 86 É o Eduardo Alencar De Castelo Do Piauí Opa Um abraço Eduardo Quero ouvir sua voz Aqui do Dederê 86 Está também Pelo aplicativo Na Rádio Futebol É uma falta Que leva a perigo Contra a meta Amigo torcedor Mas aí os caras Só com calma Vão tocando a bola Aparece Dudra Cacena botou o pé esquerdo Na bola Faz a ligação Lá corta para a tentativa De Du Chegou primeiro Dominando outra vez O time do Colo Colo Mas aí o Antônio Carlos Botou essa bola Pela linha lateral Arreveço Marual Vai ficar amigo torcedor O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca Então confirma 21 da etapa primeira Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br tem Vem comigo Que eu vou gerar o tempo O placar Do aplicativo Mais curtido do Brasil Girando Placar E Betadores da América Temporada 2018 Quarta-se final No estádio monumental Em Santiago No Chile Placar eletrônico Está apontando um Para o time brasileiro Palmeiras é Brasil Palmeiras um Colo Colo Nada 1 a 0 Para o time brasileiro Nilson Ribeiro O oferecimento Restaurante Dinastia Espaço para eventos E casamentos Intimistas Casamentos Mini Web Restaurante Dinastia Alta Gastronomia Em Sorocaba O Ectai Roupas de aluguel Para festas Há 40 anos Na Rebouças Em São Paulo Rola a bola Rola o gol É B B B Chaba 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 Pois é Sou eu Eu estou aqui Tentativa de bola Do Colo Corre Existe uma reclamação Do atacante Delere 86 Falei agora a pouco Que o Alencar Está me vindo no Piauí Tudo bem né cara Eduardo Boa noite Aqui o Eduardo No cara Castelo do Piauí Lidado sempre Na Rádio Futebol Puxa que legal Onde é que fica Castelo do Piauí Fala para a gente A cidade mais perto Geolocalize Para a gente ter uma ideia E quando é que você Baixou o aplicativo Eduardo Como é que você me achou Você foi na lojinha De aplicativos Digitou Rádio Futebol Ou alguém deu um toque Sem juízo Tinha tanto aplicativo Bom aí Eduardo Depois você me conta Cara 1x0 Palmeiras vai vencendo O jogo Amigo torcedor E aqui pelo aplicativo Na Rádio Futebol Toda emoção Delere 21 Quem está no 21 Quem é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é Jailson Direto do Aragão Rio de Janeiro Vamos tentar Onde é que fica A sua cidade No Rio Perto de que lugar Depois você já localiza Também no outro áudio Quando é que baixou A PP Jailson Está no Rio de Janeiro Também ligado No aplicativo Da Rádio Futebol Palmeiras aperta Peraí Estão pegando forte demais Aí seu juiz Nem está aí O árbitro do jogo Valdívia Tentou a inversão Do jogo Lá para o Pérez Vira pela direita Solta a bola Na tentativa de bola De Mike Mike rolou Para a Carmona Carmona Para o Barbos E primeiro na entrada Na grande era Tentou empurrar Para o Edu Chegou A zaga do Palmeiras Ela fica para em sound out Dominando apenas O campo de defesa O Irem sim Será marcação Moisés chega Primeiro Baeza pega o rebote Não invita A saída de bola A bola para a tentativa Ela fica para Mike Mike pisa com a sola Na bola Também ela fica Sendo solta De novo para a tentativa De Henrique Rolou Para o Palmeiras Para a entrada Na grande era Para a Dudu Piantou Mais um Dudu Na entrada Na grande era Catou Boleiro Órion Salvou a pátria A trama do Palmeiras Foi muito boa Viu Muito boa a trama Para chegar Para a boca do gol Do time do Palmeiras Quase que a bola Entra O tempo vai passando Hein Estamos caminhando Para a marca de 25 Nesta primeira etapa Do Mundamental Em Santiago No Chile 1 a 0 Verdão vai vencendo O jogo E você aqui Zaldívia vem Abre para Paredes Tentativa de bola Outra vez Edu Dracena Chega primeiro Fica para Paredes Em Salvares Chega um pouco mais Atrás Ele pega o remoto E de novo Para o time do Colo Colo Rolou essa bola Para o Barrios Barrios Protegeu Antônio Carlos Corta de novo A trajetória da bola O árbitro diz que não houve nada Na falta ali Deu sequência Na jogada Carmona para Baez Baez recupera Prefere com Zaldívia Para em São Raul De Valdívia vem Curta essa bola Atari Costas Para o gol Faz a marcação Escapou Olha que lance Escapou da marcação Rolou para o Carmona Entrada na grandeira Perna na direita Ele levantou Para a entrada Na grandeira Vai entrando Para fora do gol Quase o Paredes Empato O jogo A bola Deu na zaga O time do Palmeiras Só embora Pela linha de fundo Tiro de meta Não vai ficar Para escanteio Escanteio Para o time do Palmeiras Sobra Jumar está me ouvindo Alô Luiz Luiz do gol Roberto Brólio Alô Brólio Professor Brólio Obrigado Brólio Brólio está ouvindo Minha transmissão Para onde mesmo Brólio O que você me fala Eu não lembro Eu acho que é Campinas Eu acho que é o interior de São Paulo Não sei a cidade Escanteio Edu Bracena Tira o perigo É a entrada É a grande É a grande falta O árbitro está parando o jogo Para apontar uma irregularidade O tempo vai passando Você ligado na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Intel confirma 27 já Nesta primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br Luizinho também está me ouvindo aí Ô Luiz Um abraço para você Vendo e ouvindo Não é Luiz Um abraço Obrigado pela audiência E também pelo aplicativo Na Rádio Futebol Tem muita gente também Me vendo pelo Facebook Obrigado aí A gente está fazendo Essa transmissão interativa Pelo Facebook Você está aí no aplicativo Vai lá no Facebook Coloca Jarbas Duarte Ou Rádio Futebol Vivo Você vai encontrar A imagem da transmissão Os bastidores da nossa cabine Lá vem de novo Vinga Vinga O Corocono Pegou o remote O time do Palmeiras E com ele na perda direita Vai fazer o levantado Ele vai tentar escapar A marcação Mais perto Ele remota Ele fica Lá sobra de novo Educa na cena Caminha Além da metade do campo Vai no ar Tipo do Palmeiras Azul do pede Escapa Com ele do apoio Vim pela direita Lá solto O Palmeiras Apareceu o rumo Previve ao jogo Abre o bike Marca lá pro bora Agora vem O Palmeiras aperta De novo pra entrar Na grande área Rolou pro Bruno Vim na bola Tenta fazer o levantamento De bola pra entrar Na grande área Bora pra Mike Mike dominou Pela ponta direita Vai fazer o levantamento De bola Na entrada Na grande área Moisés faz a proteção Mike vem com ele pro apoio Ainda prende um pouco A bola curta Lançando Fica pra bora Lá pela direita Ele tem dois Na cola Escapou A marcação de novo Tentou D nas pernas O Barrios Rolou Valdívia Pra cabona Tentou levantar Essa bola pro campo Ataque Chegou pra cortar A trajetória da bola Olha o Paredes Paredes Rolou essa bola Entrando na grande área Tá ali na linha De impedimento Preferiu voltar Valdívia volta Pra tentativa de bola Outra vez O Barrios Valdívia vem Faz a proteção Escapa A marcação Botou essa bola Pra pé Esvira o jogo Lá pela esquerda Sai da ponta Vem pra meia Ela vem Barrios Escapou Tali Costas Pro gol Tentou Volta essa bola Pro meio Do campo Ela fica pra tentativa Do time Outra vez Do Coro Colo Pela metade Do campo Bola solta Lívia Pela direita Libertadores Jogunida Temporada 2018 Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol O Coro Colo vem Zaldívia vem Tocando na bola Do campo De defesa Quase meia Hora Dessa primeira Etapa Nada de gols Pro lado Do Coro Colo Um pro time Do Palmeiras A falta Foi cobrada Patinou Marcação Solta Na volta Abre pra Zaldívia Combaeza Coeza recupera Perna esquerda Na bola Prefere Vem o jogo Lá pra Pé Lá pela direita Pé Matou no peito Volta a bola Pra em São Raul Caminha de novo Pela metade Do campo Outra vez Tocando na bola Vindo o torcedor Placa De 1x0 O Palmeiras Vence o jogo Lançou Bola pra tentativa De Barrios Aparece Antônio Carlos Chegou o primeiro Da entrada Da grande área Sobra pra Zaldívia Por dentro Marcação Solta Pé De novo Tirem Bahiaz Bahiaz recuperou Pra Barrios De costas Progou Preferiu Voltar a jogada Abre pra Carbona Carbona Gira o morbo Bota essa bola De novo pra tentativa Lançou Pra entrada Da grande área Subiu Meteu Até essa bola Caiu Reclama de falta Justiça Operada Palmeiras Percura Demote com Diogo Barbosa Vem Diogo Diogo escapa Marcação Trapassa Vai embora De novo O time do Palmeiras Trabalha pro campo Ataque Curta Prefere voltar um pouco Pra Moisés O Palmeiras É todo no ataque Vence o jogo O Palmeiras Vem Diogo Colocou Se fecha Se prende ali Não tem espaço Pro Palmeiras entrar Prefere voltar Joga bem atrás Edu Edu Prefere voltar Ainda mais Essa bola pro goleiro Do time do Palmeiras Que sai do gol Ali fácil Você encarca na minha transmissão Vai mandando alô Aqui ó Quero ouvir você Aonde curte minha transmissão DDD11 Quem é do 11? Quem é do 11? Opa Não chegou nada aí Não chegou áudio nenhum aqui William vem Bora com borra Entrada Tentou dominar Entrada Pode pintar Pode pintar Pode pintar O segundo bateu No cantinho Catou Boleiro Caiu o goleiro 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 do Colocolo Caiu pra fazer a defesa Do cantinho esquerdo Foi fácil a defesa do cara Trabalho da defesa Do tipo Colocolo Fazendo a proteção Negócio Pressionante Vão travando Vão prendendo O tempo vai passando Amigo torcedor A Rádio Futebol marca Então confirma Trinta Meia hora Nesta primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br tem Vem comigo Que eu vou gerar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Direto Placar O planeta Onde se volta Libertadores da América Temporada 2018 Quartas de final Amigo torcedor No estádio monumental Em Santiago No Chile Placar De trânsito Está apontando Zero pro Colocolo Ou um protetivo Palmeiras Encontro de Sineiros Brasileiros É isso aí Jarbas Duarte Sua transmissão ficou tão inovadora Que a partida de futebol Virou um mero detalhe Futebol Convelhecimento Virtus APP A loja de aplicativos do Brasil Porque a vida é mobile Quer um aplicativo igual da rádio futebol ao vivo? Fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais Medicina e segurança no trabalho Medinet é uma rede Estão em todo o Brasil Inclusive em Solocaba Bola, bola Enrola o gol Chapa 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 Suarte Pois é Sou eu Eu estou aqui O aplicativo da rádio futebol É pela minha página do face Deixa eu ver quem mais está mandando valor aqui É um DDD 404 Não tem isso fora do país Depois chega no áudio aí Viu A uniculte minha transmissão DDD 62 Que é Alô Jabba Aqui é o Hernandes de Goiânia O Hernandes 2x0 hoje Um abraço Hernandes Alô Goiânia Quando é que você baixou a PP aí O Hernandes Depois você encontra no voáudio aí Cara Placar de mais zero O time do Palmeiras vai vencendo Colocó O time do placar de mais zero O copo Olha aí Viu Está dois América O Palmeiras vem Diogo Barbosa Vem A tabela fica assim No sul Está empetando o campo Bola com a tentativa de Boazé Bocres Espera Levantou Esporte Ela fica de graça Para o time do Colocó Tocar na bola Já estamos Além da meia hora Dessa primeira etapa Outra tentativa de bola Do time do Palmeiras É que o vizinho Ela foi pela linha lateral O Colocó Deu praticamente presente Essa bola para a lateral Para o time do Palmeiras Sobrar Quem mais está mandando A lua aqui Dê oitenta e seis Quem é que é oitenta e seis Eu entendi aqui Eduardo Depois você grava aí O que você escreveu aqui A minha transmissão é interativa Eu gosto de muito áudio Você colocou o texto aqui Me escreve onde fica a cidade Que você mora aí Em Castelo Piauí Viu carinho Eduardo Eu vi você aqui Viu cara Vou fazer mais interativa Que a gente puder A transmissão Aparece para a metade do campo Aparece para Edu No levantamento igual aqui O Espírito do Palmeiras Aperta na tabinha Vem bolo cara Na comida pela direita Vai fazer ligação O Palmeiras aperta de novo Vem Bernão Vence pelo placar De 1 a 0 No estádio fundamental O Santiago Moisés Botou pela direita Olha aí Levantamento E bola Entrada da grande área Subiu a zaga Corta a trajetória da bola Fica fora da grande área A parede especula o remoto Antônio Carlos Chegou o primeiro Meteu a testa da bola Volta com o Colocó Bola com o pé Pérez Pérez Quase 35 Mas ele com força E mais o lançamento Ela foi Pelarinha na terra No arremesso manual Está apontando o árbitro Arremesso manual Para o time do Palmeiras Como é que você baixou a PP Aí filho Ô Javas Aqui é o Hernandes de Goiânia Desde o ano passado Que eu abaixei o app Eu estou ouvindo o rádio Aqui Do lado de dois corintianos Está me cercando Coloca esses caras Para falar com a gente Quem são Passa o telefone Na boca dos dois Para falar o nome E quando é que ele acha Que o jogo vai ser Já que são dois corintianos Aí Vou dar um abraço Para os dois Aí viu Alô Goiânia Que a gente Central do Brasil Em Goiás Também com o aplicativo Ligado na minha transmissão Aqui ó Obrigado gente Pela audiência Viu Curto pra caramba Quando você Se dispõe a mandar O alô Mandar o mercado Registrar aqui A sua audiência Tanto pelo Face Isso como também Pelo nosso aplicativo O William vem A tabela fica com o Dudu Na pera delita Curta a bola Sai da ponta Vem pro meio Faz a ligação Botou pra Mike Mike recupera Corredor central Volta pra Dudu Dudu botou Na ponta Pra tentativa do William Valdir encosta A marcação Fica pro Thiago Já pelo corredor central Barboza encosta Solta a bola de novo Pela esquina Palmeiras aperta Vem o Verdão Bola pra entrada Grande área Vem o Verdão de novo Tendor Zandívia Chega pra concentrar A trajetória da bola Abre Zandívia Tendor do William Um pouco mais a frente Pro Barros Entre as pernas Oh 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 Thiago Entre as pernas Recupera a sequência De falta O árbitro tá parando O jogo Pra apontar falta Bruno Bruno pegou O pezado do cara Amarelo pro Bruno Henrique Jogo Tá parado Amigo torcedor Em Santiago O Palmeiras Zero pro time Colocou O Caminhos Pra marca de 40 Você ouvindo o toque Amigo torcedor Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol E eu quero ouvir você aqui Viu A Unicurte Com a transmissão Com a DD72 DD29 DD43 Eu quero ouvir você aqui A Unicurte Com a transmissão O Nelson Ferreira Também tá me vendo Aí Nelson Um abraço cara Pérez Vem na bola Pérez Levantou A entrada Na grande área Saiu Golendo O Palmeiras Pra fazer defesa Fácil pra sair Pra fazer defesa O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca 36 da primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks .com.br Tem Zero colo colo Um pro time O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras joga Vim de semana Né Mas se encontra Quem Contra o esporte Palmeiras vem Cruza Bruno Levantou O penetrado A grande área Subiu O Dudu A zaga Cortou O Dudu Agora tirou Pro gol Pra fora Vai embora Pela Liga de fundo Tiro de meta Pro Colo Colo Dominou Né Teve paciência De escolher um canto Mas aí Pegou embaixo Da bola demais Ela saiu E foi embora Pela Liga de fundo Tiro de meta Tá apontando Árbitro Tiro de meta Pro time Do Colo Colo Cobrar O Masero O Palmeiras Vai vencendo o jogo Pelo placar De Masero Deixa eu ver Quem mais navega Tá mandando alô aqui Pelo aplicativo Da Rádio Futebol E curtindo aí O som de mais Uma transmissão esportiva Um abraço pra todos Aí do Mecânico Nota 10 Viu Uma galera ligada aqui É um grupo Mecânico Nota 10 Eu até entrei Nesse Grupo Aquele querido O Paulinho Da Paulo Carmo Curti pra caramba Viu Um Mecânico ajudando o outro Sabe nessas épocas Que nós vivemos Ninguém faz isso Eu vejo aqui Um Mecânico Do grupo Um ajudando o outro Muito legal Valdívia Vem na bola Entrada Grandear Fez a fita Tentou empurrar Pra Bocorogô O Goleiro No Palmeiras Sai pra tentativa De fazer Ele fez E pegou E houve falta Pra cima Do Goleiro No Palmeiras Jogo Vou tapar Jogador Do Colo Colo Acho que ele Tocou No Goleiro Né Acabou caindo Jogo Tá parado Foi falta Jogo Tá parado A falta Pra cima Do Palmeiras Pra cima Do Goleiro Do Verdão Pra cima Do Goleiro Do Brasileiro 1 a 0 O Palmeiras Vai vencer Já estamos Caminhando Pro finalzinho Desta primeira etapa Quase 40 Quase 40 Volts Você tá fora do país Me ouvindo aí Quero ver você Unicult Na transmissão Viu Só mandar um alô Fala um nome Complicidade Vai ser legal Ter você aqui Pelo aplicativo Do Futebol O Vivo Unicult O solzão Do Futebol Pela internet É Hoje eu sou o Palmeiras Pela Libertadores Você tá ouvindo aí Quero ouvir você Unicult A nossa transmissão Pelo Futebol O Vivo Vai se recuperando Aos poucos O jogador do Palmeiras Mas foi um totózinho Também Também não precisava Pra tanto Fala a verdade Não precisava Pra tanto Aí o árbitro Vai na atual Do VAR Lá Pra ver como é Que é o negócio Jogo tá parado 40 voltas Você vai ouvir Já já A primeira etapa Estamos partindo Pro finalzinho Da primeira etapa Pela minha Cronometragem Cinco voltas Pro encerramento Do primeiro tempo Você vai ouvir O toque Na marca de 40 Recuperou Sossegado Pra o goleiro do Palmeiras E vai fazer Levantamento de bola O goleiro do verde O Everton Vai pro levantamento De bola Ela fica Pela metade do campo Vonto a time Outra vez Do Colocolo Bola com Bários Prefere ver o jogo Vira o jogo Impura Pela direita O Colocolo Aperta de novo Bola lançada Pra Valdívia Valdívia pro baixo Recupera Pela direita Voltou pra Valdívia Tem Diogo Barbosa Encostando Pra tentar Recuperação Abre pra Valdívia Tabeira Fica Dudu Chegou Comete falta Dudu Jogo Tá parado É falta Juizão Vai pra cima Lá Pra apontar A irregularidade Falta Pro Colocolo Cobrar Nelcinho Nelcinho Tá curtindo A minha transmissão Ele ainda é Grangeiro No Ceará Ô Nelson Um abraço Aí cara Grangeiro No Ceará Quero ouvir Sua voz Aqui cara A Unicurte Minha transmissão Vai ser muito Legal ter você Também aqui No nosso aplicativo Na Rádio Futebol Viu Vai mandar o seu Alô aqui Unicurte O futebol Pela internet Estamos aqui As quartas Os domingos Sempre com o melhor jogo Grava nada Viu Vai ser muito legal Ter você aqui Viu Eu acabei Não colocando Hoje O nosso telefone Aqui disponível O nosso celular Pra você Mandar um alô Pra gente Deixa eu me somando Aqui agora Vou editar Aqui E mandar O telefone Pra você curtir A nossa transmissão Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol Jogador do time Do Palmeiras Tá saindo Sangue do nariz Enquanto ele é atendido Ali pelo departamento médico Ter batido o nariz No corpo do jogador Fez uma proteção Ali E acabou Se protegendo Jogo tá parado Amigo torcedor É falta Pro colo Colo cobrar Aqui pela direita Direita Campo de ataque Falta pro colo Colo cobrar 1x0 Pro time do Palmeiras Parides É mais perto Na bola Pra cobrança Tá concentrado Vai autorizar o árbitro Palmeiras Com 10 em campo O mesmo anteriormente O jogador vai ser atendido Fora do gramado Jogo tá parado Catou Colo cobrança E o goleiro Colocou no botão Em Santiago No Chile O tempo vai passando Vem comigo Vou gerar o tempo Que o placar Na Rádio Futebol Marca Intel confirma 43 Nesta primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks Vem com 0x.com.br Vem comigo Que eu vou gerar o tempo O placar Do aplicativo Mais curtido Do Brasil O aplicativo Mais curtido Do placar Copa Libertadores América Quartas e final Em Santiago No Chile No estádio Monumental O Palmeiras vai vencendo O Colo Colo Pelo placar De Mazeiro Viu Brasileiros e chilenos O Brasil vai levando A vantagem 1 Palmeiras 0 Colo Colo Nilson primeiro Oferecimento Clínica Odontológica Wells Odontologia Total Com consultório exclusivo Para odonto Pediatria E tu Wells A clínica de odontologia Do doutor Cícero Gatti Academia Movimento Academia para todos Preço justo Conforto E qualidade Profissionais Que amam O que fazem Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Da Rádio Futebol Comandando Mais uma jornada Internacional Palmeiras vai embora Com Morra Marcado Pede para Barroso Ela fica para Valdívia Caminha de novo Pela direita Vai embora Vai embora o time chileno Tem dois na cola Marcação Valdívia prefere Voltar um pouco A jogada Abre curta para Baez Baez vem Dominando de novo Pela direita O corte acontece Ela acaba indo Pela linha lateral Vai ficar para remesso Manual Amigo torcedor Quase 45 Volta o colo Volta o colo Aqui no finalzinho Desta primeira etapa Bola com Carmona Carmona com Valdívia Para o Bajo Dominou Botou na entrada Era grande Ela protege Protege A zaga do Palmeiras Para a chegada Do goleiro Saiu para fazer Defesa O goleiro Do time do Palmeiras Com muita tranquilidade Placar É de 1 a 0 Para o time do Palmeiras 1 a 0 Para o Verdão Apareceu Tentativa Borja Tentou Borja Fazer o levantamento De bola Saiu o goleiro De novo Saiu de novo Para fazer Defesa O goleiro Do Colo Colo Está meio Assustado Ali Aparece o Colo Colo Com o Paredes Paredes Vem Tabela solta De novo Mas o árbitro Está parando O jogo Para apontar Uma falta Jogo Está parado É a falta Amigo torcedor Vai ficar aqui Pela direita E a falta Já foi marcada Inclusive A falta Está marcada Bem na intermediária Uma falta Que leva perigo É a chance Do time Do Colo Prepara-se Para a cobrança Bola parada Amigo torcedor Finalzinho Desta primeira etapa É uma boa chance Amigo torcedor Para o time chileno Torcedor Vai fazendo O clima De expectativa Amigo torcedor Em Santiago No Chile Buscando o gol De empate Amigo torcedor O árbitro Vai autorizar A cobrança De faltar O Torres É de longa distância 1 a 0 Para o time Do Palmeiras Prepara-se Para a cobrança O Colo Colo Vai autorizar Vai autorizar Mas a barreira Está dando trabalho Viu Partiu Cabo Agora tirou Pro gol Testou A zaga Tira o pedido Agora foi Pela linha lateral Barros Deixou sair Para ganhar Um arremesso Marval Para o time Do Colo Colo Cobrar Estamos no finalzinho Desta primeira etapa Amigo torcedor Finalzinho Da primeira etapa Paes levantou Para a entrada Grande área Chegou Bruno Bruno corta A trajetória da bola Fica com o Dudu Dudu para Moisés Aparece para cortar A trajetória da bola O time de novo Do Colo Colo Escapou na marcação Moisés pisa Em cima da bola Diziu Ela foi Pela linha lateral Vai ficar Amigo torcedor Para arremesso Anual Para o time do Colo Colo Cobrar O Pádeos Cobrou o lateral 48 Vai acabar o jogo Acabar a primeira etapa Amigo torcedor Amigo torcedor Amigo torcedor Em Santiago No Chile Pediu a bola Acaba a primeira etapa Amigo torcedor Amigo torcedor No estádio Monumental Em Santiago No Chile Placar de 1 Para o time do Palmeiras 1 Para o Verdão 0 Para o time Do Colo Colo Eu vou para o intervalo Viu Volto já já Nilson Ribeiro Está na ponta Da linha Para comandar Nosso intervalo Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol 1 Para o Palmeiras 0 Para o Colo Colo Um passo importante Do Palmeiras Para chegar aí A reta final Da temporada 2018 Da Copa Libertadores América Está vendo aí Nilson Ribeiro Para o nosso intervalo É você Nilson Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios A gente comanda O intervalo E hoje Com vários assuntos A participação Do internauta Pelo WhatsApp Vivo Tudo Do Jarbas Duarte Deixe seu áudio gravado Deixe seu alô E não esqueça De dizer nome Cidade de onde você Está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou Vou falar devagar 1198217 1833 Faça a nossa jornada Ser ainda mais Interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já Com Jarbas Duarte O maior grito De gol do Brasil E o segundo tempo Desse jogão de bola Anote O vencimento Água Ibirá Mineral e Alcalina PH acima de 10 Peça para o grupo San Romano A sua Ibirá Ainda hoje Believe Reforço escolar E acompanhamento Na Believe Você aprende brincando Virtus APP A loja de aplicativos Do Brasil Porque a vida é mobile Quer um aplicativo Igual da Rádio Futebol Ao Vivo Fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais Medicina e segurança No trabalho Medinet é uma rede Estão em todo o Brasil Inclusive em Sorocaba Clínica Odontológica UELS Odontologia Total Com consultório exclusivo Para odonto-pediatria Em Itu UELS A clínica de odontologia Do doutor Cícero Gatti Academia Movimento A academia para todos Preço justo Conforto E qualidade Profissionais que amam O que fazem Restaurante Dinastia Espaço para eventos E casamentos Intimistas Casamentos Mini Wed Restaurante Dinastia Alta Gastronomia Em Sorocaba Vídeos geolocalizados Imagine a sua empresa Em primeiro lugar Nos buscadores Do seu celular Vídeos geolocalizados O mundo te vê Não clique No máximo Em dois Black Tie Roupas de aluguel Para festas Há 40 anos Na Rebouças Em São Paulo Brasil Notebooks Vídeos geolocalizados Ponto com.br Aqui você encontra Acessórios e produtos Para o seu computador Pesquise Aqui sai por menos Escola de Música Musics A escola do Xuxa S7 É isso aí Jarbas Duarte Música Quer conhecer Mundo Miro Através do seu computador Se informar Que fica 100% No Facebook Arrolhado Então É só teclar www.radios.com.br 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 Olá Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Se precisar Da minha voz Envie seu texto Para Nilson Ribeiro Locutor Arroba Globo Ponto com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Jarbas Duarte Você que tem um maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol Ao Vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Bertinho Calhoca O nosso repórter Delei Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Bertinho já está falando Aí ó É Não se faz um problema Com o Delei Mas o O problema volta já Você fica aí Tá Com o profissão E aí Delei né Não colocou o Vivo Tudo ainda né Eu já sabia E aí Eu faço o que aqui Eu estou sozinho Não faça como o Delei Tem logo Trutinho do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4K jogando junto Para você Curtir o futebol Ele precisa dar um jeito Na vida dele Vira A Tua Resolve Tem a solução ideal Para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados Segurança Rapidez e garantia Oferecemos serviços De limpeza residencial Comercial Dialistas Passadeiras E até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo Onde levamos todos os produtos e equipamentos Até a sua casa Viu como a Dona Resolve pode te ajudar? Solicite nossos serviços pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Agora você vai ouvir nossa web rádio Contabilidade com qualidade e responsabilidade e agilidade Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento Uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência Assessoria contábil, fiscal e trabalhista Abertura e encerramento de empresas E um amplo trabalho de planejamento tributário Essencial para a redução da carga tributária Escritório Contábil São Bento Venha nos visitar Avenida Pereira da Silva 1500 Jardim Santa Rosária Fone 3234 8560 E não esqueça O contador é o selo de garantia da sua empresa Transformar o Brasil Numa nação bilingue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês no seu dia a dia E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Ou a UISA Oferece aulas gratuitas para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós UISA Por uma nação bilingue Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador Se informar E ficar 100% por dentro O que dá rolhado Então É só teclar Ha ha www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador Com você Jarbas Duarte O narrador esportivo Com a maior audiência da internet Muito bem, Nilson Nilson Ribeiro Está aqui comigo No aplicativo Na Rádio Futebol Estamos no intervalo em Santiago No Chile No estádio monumental Onde o Palmeiras vai vencendo Pelo placar de 1x0 O time do Colo-Colo Pelo meu Face Tem uma galera Mandando alô aqui O Nelsinho Ferreira Está curtindo em São Grangeiro Aliás, em Grangeiro No Ceará Roberto Brólio Professor Brólio Também está ouvindo aqui A Mauri Marrom Corintiana Mauri Um abraço para você Obrigado pela audiência E também, cara Querido Jomar Jomar está dizendo Que o Palmeiras Vai vencer Por 3x0 O Colo-Colo Um abraço para você Muito legal ter você aqui Mas está rouco Jomar Não dá para cantar Jomar Um abraço para você Chupou gelo, filho Daniela Kinkas Micaela Santos Henriette Marcondes Alessandro Belon Ladaimob Abraço, Alessandro Jaqueline Antunes Bueno Amigo Ringo Sorocaba Daniel Daniel Kelschewski A Doris Barreto Mandou alô também A Rita Rodrigues Amigo Alberto César Narrador esportivo Da Rádio Brasil de Campinas Marina Silva A Marina também está me vendo aí Patrícia Leão A Cida Pereira E também William Vazquez Internautas que navegam Pela minha página do Face Estão aqui Curtindo A transmissão do Palmeiras Que vai vencendo o jogo Pelo placar de 1x0 Jogo difícil Para o time do Palmeiras Fora de casa Mas a expectativa É um bom segundo tempo Temos aí Temos aí duas ou três oportunidades A nossa transmissão esportiva De 22h é sábado De 22h é sábado De 22h é sábado Sábado Paraná Na temporada 2018 Do Campeonato Brasileiro Mesmo horário Às 4h o Corinthians Pega o Internacional Jogo este Que o aplicativo Da Rádio Futebol Transmite Na Arena Aí um pouquinho mais tarde Às 18h o Sport Pega o Palmeiras Mesmo horário Às 18h o Vitória Recebe o Botafogo No Barradão Aí teremos No domingo à noite Cruzeiro pegando o Santos Às 7h da noite E na segunda Chapecoense Pega o Fluminense E o Vasco Pega o Bahia Você reparou? Jogos Às 4h Às 7h da noite Às 11h da manhã Às 4h da tarde Às 6h Às 19h Às 20h Qualquer dia O torcedor vai chegar no estádio Ué, mas não ia ter um jogo aqui, filho? Puxa, já foi Como assim? É impressionante, né? Tudo pra favorecer a televisão Eu até entendo Mas vamos ter um padrão de horário, né, gente? Fala a verdade Tem um padrão pra gente saber Eu sinto o pé Era daquele torcedor Que fala pra esposa Amor, eu vou no jogo, tá? Aí ele vai pro jogo Aí Ele achou que o jogo era às 4h O jogo era às 7h Ou ele achou que o jogo era às 4h O jogo foi às 11h Assim não dá, né, meu? Assim o cara põe em casa, né? É muito engraçado isso Vários horários aí Cada um mais diferente do outro Bem, então é assim Estamos vivendo o intervalo No estádio Monumental Em Santiago, no Chile E a nossa jornada esportiva Aqui pelo aplicativo Na Rádio Futebol Galera Vai mandando alô aqui Aonde curte o futebol ao vivo Tem vários alôs aqui De várias partes do país E eu vou Mandando o áudio aqui pra você, né? Muito legal, hein? Um abraço pra Flaviana Também pra Solange Um abraço pra todas aí São torcedoras aí Do Palmeiras Ouvindo minha transmissão, viu? Muito bem Deixa eu ver quem mais Mandou alô pra mim aqui, ó Ô Maurício, você tá me ouvindo aí, Maurício? Um abraço, cara Obrigado pela audiência, viu? Muito legal Ter você também aqui Ouvindo A nossa transmissão Pelo aplicativo Na Rádio Futebol Vem, obrigado, hein? Obrigado aí Pela audiência E também pela manifestação Que tá curtindo O nosso aplicativo Na Rádio Futebol Bem, vai começar A segunda etapa O árbitro uruguaio Está voltando Pro começo Na segunda etapa A bola vai rolar O Palmeiras Vai vencendo Pelo Procadio Mazero E aqui o futebol Ao vivo Marcando pra você Todos os lances De mais uma jornada esportiva Tem muito torcedor Aqui falado No jogo do Cruzeiro De ontem, né? A arbitragem complicou A vida Do time do Cruzeiro Na sequência Da Libertadores Enfim A arbitragem Sempre, né? Sendo O lado polêmico Do jogo E quando tem Encontro, então De alguém Sul-americano Aí fica mais difícil Pros times brasileiros, né? É uma dificuldade De entender esses caras aí Deixa eu ver quem mais Manda o alô pra mim aqui Tá no aplicativo Da Rádio Futebol Os times estão voltando Vai começar o segundo tempo Paulinho tá ouvindo Em Avaré, rapaz Um abraço, Paulo Alô, Avaré Teru de São Paulo Obrigado pela audiência E o Luiz Antônio Tá curtindo a minha transmissão No Tato a Pé Em São Paulo Obrigado também pela audiência Viu? Eu curto quando você Manda aí o seu alô O São Paulo Continua liderando aí O Campeonato Brasileiro, né? Legal, 50 pontos Disparado na frente aí O Internacional na cola Depois vem Palmeiras Flamengo Grêmio Atlético Mineiro Cruzeiro Corinthians Santos e Fluminense Os 10 primeiros colocados Na tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Eu vou fazer assim, ó Eu vou Zenar também o meu cronômetro Porque vai começar a segunda etapa Deixa eu ver se tem alguma alteração Pra esse segundo tempo aí Deixa eu checar Se tem alguma alteração Pra esse começo de segunda etapa, hein? O árbitro vai zerando o seu cronômetro Aconteceu um detalhe aqui Na descida dos jogadores O Palmeiras Seguranças fizeram aí Um cordão, né? Com guarda-sóis Pra que evitasse qualquer objeto Cair lá de cima Eventualmente Arremessado, né? E que possa Atingir um dos jogadores O mesmo aconteceu Com o trio de arbitragem Com os árbitros, né? Vai começar a segunda etapa Tá tudo pronto, amigo torcedor Eu vou aproveitar Pra tomar a minha Ibirá aqui Ibirá, você sabe Essa água aqui Mineral Alcalina PH Acima de 10 Ibirá Grupo San Roubou a entrega Hum Uma delícia, hein? Ibirá Vai começar a segunda etapa Amigo torcedor No Monumental Em Santiago, no Chile E o aplicativo da Rádio Futebol Segunda etapa Vai começar, amigo torcedor A saída pro tímero Colocó A esquerda O Palmeiras Vai rolar o segundo tempo Quartas e final da Libertadores A temporada 2018 Aqui pelo aplicativo da Rádio Futebol Toda emoção Estamos Com 10 e 50 da noite Uma quinta-feira Jogo da volta Tá marcado pra 9h45 Quarta, dia 3 de outubro Não tá tão longe assim Primeira, quarta Fez duas semanas Pra frente Teremos o jogo da volta Entre Palmeiras e Colocolo Será na arena do Palmeiras O árbitro do jogo Uruguai Tá enrolando Tá esperando Agora sim Parece que agora vai O Colocolo tem aí A saída de bola Pro começo da segunda etapa Amigo torcedor Tá tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Vem aí mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é Show eu Eu tô aqui ó No aplicativo da Rádio Futebol Começando a segunda etapa Aqui no aplicativo da Rádio Futebol O Palmeiras voltou mesmo Viu? Sem mudanças Apesar do Bruno Henrique O Thiago Santos Estarem pendurados Pra esse começo de segunda etapa É falta Pro time do Colocolo A cobrança foi feita Aparece de esquerda Pra direita Tentativa de bola Outra vez Apareceu Baez Baez na bola Abre curta Pra Valdívia Levantou Pro Barros Pra entrada Na grande área Levantou Pra boca Chegou a zaga No Palmeiras Tiro Perigo na entrada Na grande área Fica pra Dudu Rebote Fica em São Raude No peito No terreno Pro Barros Aparece pela direita Pra tentativa Zaldívia Espera O lançamento Não acontece Eu dizia Acontece Do Palmeiras Ela vai ficar Pro time do Palmeiras Tocar na bola Do campo de defesa Aparece Bruno Bruno sai da jogada Escapa na marcação Botou pela direita Na tabelinha Abre pra Dudu Levantamento De bola Pela metade No campo Corta De novo a zaga Do time do Colocolo Botando pela liga na tela Um arremesso manual Pro time Outra vez Do Palmeiras Cobrar aqui Para a direita Campo de defesa Tá começando A segunda etapa Quero ouvir você Aqui no meu aplicativo De curta Minha transmissão Edu Dracena Comete falta O árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma falta Pro time do Colocolo O jogo tá parado Aqui o parentes Que caiu Levantou Ele que vai fazer A cobrança Da falta Pro time do Colocolo Amigo torcedor Que vai perdendo Pelo placar De uma zero Prepara-se ali Ali pra cobrança O Paredes O árbitro Tá bem perto Da bola Vai autorizar A cobrança De falta Pro time do Colocolo Autorizou O árbitro É longa distância Apenas um Na proteção Da barreira Que nem tá Na barreira Tá ali ó Paredes Vai autorizar A cobrança O árbitro Levantou Pra entrada Na grande área Antônio Carlos Meteu a testa Na bola de vinho Edu De perda Direito Edu Afasta Pro time do Palmeiras Lançará Baez Abre pra Mike Mike corta Trajetória Mas ela acaba indo Pela linha lateral Arremesso manual Pro time do Colocolo Cobrar Do comecinho Da segunda etapa O Mazero Vai vencendo O jogo O time do Palmeiras Encontro de brasileiros E xereiros Vai dando O time brasileiro Estamos caminhando Pra marca De cinco voltas O Colocolo Vem Vai com o Baez Baez recupera Curta pra Valdívia Aparece pela delita Busca o jogo O Bruno Encosta na marcação A marcação Fica o Bor Encosta na tentativa De fazer Ganhou do primeiro Ganheiro O segundo Faz boa Jogar A Valdívia Escapa Na marcação Com apoio Rolou pra Barrios Barrios Pra Valdívia Rolou pra entrada Na grande área Fez a finta Dominou Na entrada Na grande área Tentou Deu na zaga Escanteio Escanteio Pro Colocolo Cobrar Amigo torcedor Rapaz Uma boa chance A trama Na entrada Na grande área Foi muito boa Do time do Colocolo Escanteio Na pela direita O árbitro Do jogo Amigo torcedor Vai motorizar A cobrança De escanteio Lá da direita Pra esquerda Olhando pra tela Do seu celular A direita Do teclado Autorizou Levantamento Na entrada Na grande área Moisés Primeiro pau Testa na bola Tido perigo Na entrada Na grande área Fica pra Dudu Na disputa Dudu Recupera pro time Do Palmeiras Sai jogando Pela esquerda Bala com William William tentou Por baixo Carbona Botou pela linha Lateral Arremesso Pro time Do Palmeiras Cobrar Pouquinho Antes da Misc Que ele vira O gramado Diogo Barbosa Vem na tabelinha São dois Na cola do cara Escapa Na marcação Dizinha Ela foi de novo Pela linha lateral Vai ficar Pra arremesso Manual Outra vez Pro time Do Palmeiras Cobrar Diogo Barbosa Tentou Borja Ela fica Zaldívia Meteu pra paredes A tabela Fica de novo Pro time Do Colo Colo Bola com Valdívia Sai da marcação Escapou De um de dois Abre pela direita Vai fazer ligação Outra vez Pela ponta direita Liberado Levantou Pra Barros Pra entrada Sobe a zaga Do Palmeiras Alivia Fica pra Dudu Dudu Piz Cima da bola Com tentativa Diogo Diogo Barbosa Perde Volta lá Olha o Colo Colo Valdívia De costas pro gol Preferiu voltar Pra Baeza Recupera na tabela Sai da ponta direita Vem aqui pra Pérez Pelo Condor Central Prefere botar na ponta esquerda Pra tentativa de Mike Mike encosta Vamos Mike Vamos William chegou Abriu pra Moisés Falta Baeza Comete falta Dura Falta O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca Intel confirma Estamos com cinco passados A etapa final Computadores Com processadores Intel Na Brasil Na Brasil Notebooks .com.br Tem Zero pro Colo Colo Um pro time do Palmeiras Quartas E final da Libertadores A temporada Verdão vai vencendo o jogo O Palmeiras tem aqui Um domínio de bola O jogo tá parado de novo aqui Né Lá em Salvador O Bahia Vai vencendo Botafogo Pelo placar De 1 a 0 Lá o jogo da ida Né Aqui no futebol ao vivo Falta pro time do Palmeiras Bem na trás Tentava o Colo Colo Da marcação Mike corta A trajetória da bola Rolou pra Dudu Pra entrada Na grande Zandívia Chega primeiro Com o Bajo Abre na tentativa De Paris Escapar a marcação Lá pela ponta Delita Vai embora O time do Colo Colo Tá liberado Vem pelo lado Levanta a meta Pra entrada Na grande Tentou bater Caiu É O Camorra Bateu pra fora Jogadores Do time do Palmeiras Reclamam E ele deixa pra tiro De meta Tiro de meta Pro time do Do time do Colo Colo Do Palmeiras É Os jogadores do time do Colo Colo Reclamaram de um pênalti Viu Que o árbitro Uruguaio Nem viu Nem ele olhou por ele E falou Pelo que sim Pelo que não Nem tchum O que? O que é isso aí? Nem tchum Vai entender esse negócio aí Placar de 1 a 0 O Palmeiras vai vencendo o jogo Amigo torcedor Tem uma galera ligada na minha transmissão Aqui mandando alô Mandando abraço Alô Maurício Maurício tá no bar do Pinguim Em Ribeirão Preto Vocês conhecem o bar do Pinguim Em Ribeirão? É uma coisa sensacional Viu? Chupinho gelado Tá lá o Maurício Maurício O Anselmo Quem mais tá aí com você aí? Solange Ou dois caras e uma mulher Tomando chupinho Vendo o jogo No Palmeiras No telão Curtindo a TV Acabe E o telefone Na mesa Com o foninho de ouvido É Tô falando com você Maurício É esperto Cara É porque ver jogo em par É legal Legal porque você bebe Que você come Mas você não sabe o que tá acontecendo Fica o monitor à distância Sem volume Porque não dá pra você ouvir E aí Essa história de você ficar com o aplicativo E com o foninho de ouvido É uma grande saída Tiago vem Zaldívia Bega o rebote De novo o time do Colo-Colo Vai pela ponta direita Balaçuta Lançamento Fica na entrada da grande área Olha aí Lá vem Tentativa Zaldívia Dudu faz a proteção Chegou na marcação Protege Recupera pro time do Palmeiras Mas tira mal Paredes Pegou o rebote Vai ao fundo Vai tentar Fazer o levantamento Pela da esquerda Levantou Mike No peito Sobrou Pra entrada da grande área Barra Se escapou De um Dois Vai entrando Vai entrando Vai entrando A zaga Corta Trajetora da bola Bota pra fora O Everton Foi pra lá Foi pra cá Conseguiu ainda Que chance No time do Colo-Colo Uma jogada do Valdívia Ele arriscou o chute E a disparando E o goleiro do Palmeiras Foi bem no lance Escanteio Pro Colo-Colo Cobrar Autoriza o árbitro Da direita pra esquerda Olhando pra tela Do seu celular A direita Do teclado Mais um escanteio Mais um escanteio Baez na bola Já autorizou o árbitro Olha quantos jogadores O Palmeiras Entrando na grande área O jogo está parado Aqui Existe uma reclamação Do toque do braço No jogador O time do Palmeiras E o árbitro está falando Com os assistentes E o árbitro de vídeo Jogo está parado Tem um cara que meteu Uma mão na bola Na área Ih, rapaz Ele está conversando Com um dos outros Auxiliares Pelo que sim Pelo que não Senhor Momentito Vou tomar uma distancita Juizão Amigo torcedor Está aqui esperando O árbitro auxiliar Está lá no VAR Que é o árbitro Da tela Do monitor O jogo continua parado Amigo torcedor Aqui pelo aplicativo Na Rádio Futebol Mas que demora Você não quer ir embora Hoje Esse juiz é Uruguai Não quer ir embora Vai dormir no hotel Sossegado Valdívia Bota as mãos Para trás Vai conversando Com ele Vai lá Vai lá Para o árbitro De vídeo O árbitro Uruguaio Desce a corrida Lá Para chegar No árbitro De vídeo Para saber Se foi mão na bola Ou bola na mão O árbitro do jogo Está de costas Para a gente aqui O jogo está parado No estádio monumental Em Santiago Ele conversa Aquela câmera lenta O chute foi de Valdívia Tocou no corpo do Mike Ele protegeu O corpo Com os braços Tocou ali Ele diz o inclusive Ele continua Olhando Parece que agora É assim Vamos lá Balançou a cabeça Diz que não Vai lá para o lance Borre encostou ali Ah está legal Ele fez lá o gesto De que a TV A TV Vai para escanteio Para o time do Colo Colo Para a cobrança Placar de 1x0 É o Palmeiras Que vence Baeza vai para a cobrança Descanteio Para o Colo Colo Amigo torcedor Placar de 1x0 Verdão Perda à direita Levantou Para a entrada Naquela direita Aparente Sendo a joga Alivia Vai que o árbitro Para a irregularidade Para a irregularidade Jogo está parado Em perimento No ataque Continua para a transmissão O Ivo Recupera Amigo torcedor Amigo torcedor Você ligado na minha transmissão A Rádio Futebol Marca Intel confirma Doze passados Desta etapa final Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks .com.br Vem comigo Que eu vou girar o tempo O placar Do aplicativo Que é o show Girando O placar Copa de Ventadores Da América Quartas e final Em Santiago No Chile Estádio Monumental A bola está parada De um jogador Palmeiras caído Placar eletrônico Do mundo Mental Aponta Zero Para o Colo Colo 1 Para o time Do Palmeiras 1 a 0 Para o Verdão É isso aí Jarbas Duarte Você tem O maior grito de gol Do Brasil Confercimento Água Ibirá Mineral E alcalina PH 5 de 10 Peça para o grupo São Romano A sua Ibirá Ainda hoje Believe Refúgio escolar E acompanhamento Na Believe Você aprende Brincando Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Da Rádio Futebol Comandando mais Uma jornada Para você Uma jornada Internacional Hoje Uma jornada Internacional O Palmeiras Vai vencendo O jogo Pelo placar De Mazero Pela Copa Alimentadores América O Jean está Na beira Do gramado Aqui Volta para o aquecimento O jogador O time do Palmeiras Palmeiras que vai vencendo Por Mazero Estamos caminhando Para a marca De 15 Pontas Do ponteiro Etapa final Em Santiago Órion Vem para a bola Levanta o goleiro Do time do Colo Colo Mike Disputa com o Barcos O Mike Foi o último a tocar Na bola Empurra Pela linha Na tela Arremesso Arremesso Marual Está apontando o árbitro Amigo torcedor Placar De um Palmeiras Aqui volta o Colo Colo Lá no campo de defesa Bora solta Para o levantamento De bola Com o time da casa Barroso Vem por dentro Tiago Chegou Encostou Recupera Bora Recupera Para o time do Palmeiras Carmona tenta cortar A trajetória da bola Ele fica um pouco mais Atrás para o Henrique Henrique para Diogo Barbosa Caminha rola Para Moisés Marcado Moisés Voltou Bruno Na tabelinha Escapou Da marcação De um do dois Boca Busca um jogo Lá atrás Para o time do Palmeiras Dominando Quanto olha o Carlos No campo de defesa Estamos caminhando Para a marca de 15 Etapa final Amigo torcedor Vem Valdívia Para Barros Domina Faz a proteção O time do Colo Colocou em Salhalde Atrás para Carmona Carmona para Baeza Furou a jogar o Borja Mas conserta Lá o Barroso De trás Dominando Na marca de 15 Para a tentativa De Paredes O passe era Da tentativa De primeiro O Everton Pegou mal na bola E ela vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Palmeiras Cobrar Verdão vai vencendo Pelo placar de Mazero E eu quero ouvir você aqui Aonde curte Minha transmissão Mandando alô Mandando recado Aqui pelo aplicativo Da Rádio Futebol Com o aplicativo Esportivo No seu celular Um abraço Para o Mauro Mauro está me ouvindo E vendo Mauro um abraço Para você cara Está curtindo Minha transmissão Ali no Vale do Ribeira Registro né Registro é Vale do Ribeira É Vale do Ribeira Abraça registro Tiro de São Paulo Também com o aplicativo Ligado na minha transmissão Metade do campo Volta outra vez O time do Colocolo Que vai perdendo Pelo placar de Mazero Vem com ele Para apoio ao Barroso Barroso domina Curta Salva sai jogando Pela direita Com o time do Colocolo Vira o jogo Bota lá Pela ponta direita Para a Zaldívia Davila volta Zaldívia volta Ela fica de novo Para Barroso No campo de defesa Vai tentar fazer o levantamento De bola na bota E essa bola No campo de ataque De novo para o time do Colocolo Vem para a pôr Aparece Valdívia Domina Valdívia Pisa em cima da bola Já pela margem do gramado Eles tentam escapar Na marcação de um Sulta bola de novo Pela direita Com o time do Colocolo Vinha Corta Trajetória da bola Zéga O time do Palmeiras Estica fora da área Mesmo assim O Paes brigou Na marcação Falta Jogo Está parado A falta Para o time da casa A cobrar O árbitro Não perde o lance Também agora No começo do segundo tempo Só dá ele Parando o jogo O Paes Vai para a cobrança Número 23 Vai autorizar O árbitro Amigo torcedor É uma falta Bem perigosa Prepara-se lá Para a cobrança Autoriza o árbitro De longa instância Quase na marca de 20 1 a 0 o Palmeiras Barros na entrada Na grandeada Já levantou os braços Lá Autoriza o árbitro Autorizou Pela direita Barros Tentou testar Para a entrada Grandeada Zaga Tira o perigo A saiga do Palmeiras Tendo bastante Para dar E o árbitro Está parando o jogo Para apontar uma falta Vem Vai para a área Do time do Palmeiras Vai chamando a atenção Do jogador de área Do time do Palmeiras Com relação Aquela segurada de lá Segurada da placa Jogo está parado Vai ficar Sai Jogando o time do Palmeiras Vai vencendo Pelo placar De mazane Você aqui no aplicativo Na área de futebol Um abraço também Para o Antônio Carlos Está ouvindo Com a transmissão Obrigado pela audiência Viu cara Muito legal O Franklin Ramos Está ouvindo DDD 49 Abraço Franklin Está ligado Está acordadinho Aí Franklin Quero ver sua voz Aqui cara Querido Franklin Curtindo minha transmissão Que é maravilhoso Franklin Checar que onde ele Que o Franklin mora Não deixou Que onde ele mora A cidade Mas ele é 49 Depois você fala aí Franklin Que lugar que você mora DDD 49 Que lugar Que região Do país Que é E está com o aplicativo Ligado na minha transmissão Ligado no aplicativo Na área de futebol O tempo vai passando Você pelo aplicativo No futebol Vivo Comandando Mais uma emoção De mais uma jornada Alteração Do time do Palmeiras Palmeiras mexe O centro avante Bora Está indo embora Com um cara De poucos amigos Jean Desce a certa Em campo No time do Palmeiras Que vai vencendo o jogo 20 voltas Você vai vir Já já Amigo torcedor Palmeiras vai vencendo Alteração Jean está entrando Em campo Nesse momento O jogo continua Parado Pela metade do campo Mas é para o Palmeiras Uma falta No meio campo Sai jogando Vai autorizar A saída de bola Amigo torcedor Para o time de outra vez Do Colo Colo Tocando bala Com o Barroso Corredor central Vem Barroso Curta para Zaldívia Caminha pela direita Vai para o time Do Colo Colo Perde pelo placar De mais zero Zaldívia vem Com o Valdívia Escapou da marcação Botou para a tentativa Thiago Corta Aparece Valdívia Recuperou Dominou para a entrada Carlos Tentou cortar Trajetória Com o passo Para a entrada Da grande Ela bateu Na zaga Tocou o minuto Na cena Bola saiu Foi a trama Repensou Para o time do Colo Colo Cobrar Vinte Você vai ouvir o toque Já já E a etapa final Amigo torcedor No mais zero O Palmeiras Vai vencendo junto Pela Libertadores Americana Quartas e final Temporada 2018 Para você Até lá Zaldívia vai tirar No corpo Do Diogo Barbosa Aí temos duas colas Em campo Zaldívia Rolou para a parede Para a Bárbara Fica fora da área Olha aí Dominou Baeza Abre para Tenta Desfile O Básio Recupera Natalinha Volta Pela ponta Direita O Diogo Encosta A marcação Olha o colo Valdívia Volta essa bola Para a Carmona Carmona Para o Barroso Prefere voltar Toda Joga lá atrás Dominando No campo de defesa Tá acordado Aí cara Tá ligado Aí cara Que legal Eu sei que Meio de semana Não dá para falar Muito alto Mas não consegui Te ouvir Aí viu Depois você gravou No Valdi Já insiste Entrou agora No jogo Tocou na bola Dizia Ela foi Pela linha Na tela Um arremesso normal Vai ficar amigo Torcedor Aqui pela direita No seu campo de defesa Placa É de 1 a 0 Para o Espírito Palmeiras Carmona Vem Vem para o levantamento Ele vai para a tentativa De Baez Baez na marcação Escapa de 1 de 2 Lançamento Fica na direita Outra vez Levantou Para a entrada Da grande Antônio Carlos Cortou a trajetória Da Bola Alivinha Tento levanta No tribo Para a entrada A grande Ela cruzou Da Bola Antônio Carlos Tira o perigo Na entrada Da grande Área Fica fora da área E na sequência Tem uma falta Jogo Está parado Vai ficar amigo Torcedor E o Hamilton Está dando uma amarelinha Arremesso Marbal Vai ficar Prontinho Do Palmeiras Amigo Torcedor Placar de 1 a 0 Para o Verdão O tempo vai passando A rádio Futebol Amigo Torcedor A rádio Futebol Marca E eu confirma 22 voltas Etapa final Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebooks .com.br Vem comigo Que eu vou gerar o tempo Para cá Do aplicativo Mais curtido Do Brasil Girendo Placar Libertadores Casamentos Mini Wedge, Restaurante Dinastia, Alta Gastronomia em Sorocaba, Flectai, Roupas de Aluguel para Festas, há 40 anos na Rebouças em São Paulo. A bola, a bola, enrola o gol. Pois é, sou eu, estou aqui, tentativa de bordo e duro do time do Colo Colo, o Valdívia insistiu por duas vezes e ficou caído. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta para o time do Colo Colo Colo. A pressão do Colo Colo é boa, aos poucos vai chegando o Colo Colo, estamos caminhando para a marca de 25 já já da etapa final. A marca do Palmeiras vai sendo armada ali, é uma oportunidade de gol de empate. Vai autorizar o árbitro, o amigo Trouxe no único aplicativo da Rádio Futebol com todos os lances, estão vendo aí? O Colo Colo vai para a cobrança, os zagueiros do Colo Colo vão lá para a entrada da área. Baeza vai para a cobrança, Mike é o único na barreira, perna à direita, Baeza levantou para a entrada da Grandione, ó! A bola passa à direita do goleiro do Palmeiras e vai embora! Passou isso aqui, ó! Aí em direita do goleiro do time do Palmeiras, quase que essa bola entra, quase o gol de empate! Do time do Colo Colo, amigo torcedor! 1x0! O Palmeiras vai vencendo o jogo! Ele é 73, quem é o 73? Boa noite, Jarbas! Eu sou o Gilvane, de Orangê, que é na Bahia, próxima feira de Santana! Que legal, né? Estou aqui, ligado no jogo aí! Sou corintiano, estou torcendo aí, o Colo Colo que tirou nós! Mas vai dar Colo Colo! Um abraço, caroto! Obrigado pela audiência! Tentativa do time do Palmeiras, quase que a bola entrou, eu tenho que entender o 41, que é o 41! Boa noite, amigão Jarbas Duarte, um forte abraço para você! Aqui é o professor Marcelino, de Curitiba, capital paranaense, acompanhando a sua transmissão de Colo Colo e Palmeiras! Forte abraço, irmão! Um abraço, professor! Obrigado pela audiência! Olha que legal, hein? Um abraço, professor! Um abraço, Curitiba! Fazendo tempo que eu não via, meus amigos, obrigado pela audiência! Aparece o Palmeiras, que o primeiro da entrada da grande era sobre o Valdívia! Moisés insiste na marcação, proteção de Barros, na entrada da grande era, tentou bater pro gol! Desarmado Edu! Edu Tracer desarba, ela fica fora da área! Ainda tentativa de Edu, Edu deu um bicão na bola, tiro o perigo da entrada da grande era para o time do Palmeiras! Empulca-se agora pela linha lateral! O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca! Intel confirma 25 passados nesta etapa final! Computadores com processadores Intel, na Brasil, notebooks.com.br, 10, palmeiras ou com o corno zero pela Libertadores oitava esta final! E você aqui, ó! Você aqui, ó! No aplicativo da Rádio Futebol! O que mais está mandando algo pra gente aqui, ligado na transmissão? E o Salun, DDD11! Obrigado, Salun! DDD42! Quem tá no quarentena velho, tá acordadão aí, Franklin! Boa noite, Eduardo! Fala aqui de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, né? Fica pertinho de Chapecó! Olha, cara! Eu tô aqui secando esse esporcado aí dos Palmeiras! Mas tá difícil deles levar esse gol aí, hein, cara? De empate, pelo menos! Parece que o Colocó só quis fazer gol no meu Corinthians, cara! É impossível de acreditar isso, hein, cara! Não, mas vai ganhar de virada, viu? Esporcado vai perder de virada ainda, tá bom? Então, tô aqui secando, vou ter que ligar pro meu amigo juiz aí e falar pra eles fazer um pente aí pro Colocó, é o jeito, né, Zabos? É boa noite pra você e boa transmissão, Jogos! Pra você também, amigo! Um abraço pra você, viu? Obrigado pela audiência aí! Muito legal saber que você também se dispôs aí, mandar um áudio pra gente participar aqui e registrar o seu alô da nossa jornada esportiva 27! O tempo vai passando, amigo, torcendo o Palmeiras, vai mexer o Palmeiras! Verdão vai mexer, o Zé Guilherme Gustavo Gomes se preparando pra entrar também, tem uma alteração, o time do Colocó também vai mexer, placa de 1x0 pro time do Palmeiras, vai vencendo o jogo, amigo torcedor! Muito legal, hein? Olha aí, Dudu escapou, Dudu na bola, Dudu, Pinto, segundo do Palmeiras, jogou pra Moisés, a entrada da grandeza, demorou demais, demorou demais! Tava fácil o segundo gol do Palmeiras, que pena, né? Demorou demais pra passar a bola! Dizem que deve ter ficado sem ângulo, né? Mas não teve jeito, hein? Jajá, Paraguai Gustavo Gomes, Jajá no time do Palmeiras, alteração, Jajá também no time do Palmeiras, preste, Jajá o Verdão, jogo para Moisés, tabela solta de novo, escapa na marcação de 1-2, caiu, que o Jansson ouviu falta, falta pra cima do Moisés, reclamando ali, que foi atingido na altura do nariz, né? Jogo tapado, amigo torcedor, o tempo vai passando, quase meia hora da etapa final, no estádio Monumental em Santiago, no Chile, o Palmeiras foi vencendo pelo placar de 1-0. Estamos enrolando um pouco aqui, porque o Palmeiras vai ter mais uma chance de bola parada, né? Mais uma chance do time do Palmeiras, com quase meia hora da etapa final, amigo torcedor. É de longa distância, mas aí a chance é boa, né? Está entrando, amigo torcedor, o Thiago Santos está indo embora, o zagueiro que entrou é o Gustavo Gomes, né? Aproveitando para falar com o treinador, aquele espaço um pouco mais demorado aqui na cobrança de falta. Jogador do time do Palmeiras, o supercílio do Moisés Abril, está sendo atendido pelo departamento médico do time do Palmeiras. Estamos caminhando para a marca de meia hora da etapa final, amigo torcedor. Colocó não vai perdendo pelo placar de 1-0. Guga Mendoza passou também pela minha página do Face, a Jaqueline Fernandes, a Paula Souza, amigo Brólio, professor do ângulo, o Brólio está também aqui no aplicativo da Rádio Futebol. O filme que mais mandou a Luque? Ele é 44, está me ouvindo quem é? Ô, Jarbas, aqui é o Tute de Nova Londrina e o Osmar aqui. Nós estamos aqui curtindo a sua transmissão ao vivo. Que legal. Vai, Polo, Polo. Vai, Valdívia, mete uns 3 a 0 no Palmeiras. Um abraço aí, viu? Ô, Jarbas, e esse... Esse Polo, Polo não vai fazer o gol, não? Ô, Jarbas, cadê o abraço aqui para Nova Londrina, Paraná, aqui para nós, aqui da... Luzina Melhoramento Norte do Paraná. Estamos aqui te ouvindo. Fala aí, Marcos. E aí, Jarbas. E aí, lá. Um abraço para todos aí, viu? Eu estou vendo na foto aqui a família toda, viu? Você, sua esposa, né? Dois filhos. Legal, hein? Depois você fala o nome dessa galera aí. Está todo mundo bonito na foto aqui, hein? Jogo está parado, amigo torcedor. Você vai ouvir a marca de 30. Bem, a hora etapa final. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel confirma. 30. Meia hora da etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo, o placar. O aplicativo mais curtido no Brasil. Girando o placar. Com a Libertadores da América. Estamos vivendo quartas e final 2018. Pavelas tem cobrança de falta. Pavelas vai vencendo, colo-colo, pelo placar de Mazero. No estádio Monumental em Santiago, no Chile. Brasileiros e chilenos. O Mazero Palmeiras. É isso aí, Jarbas Duarte. Sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe. Futebol! Oferecimento Virtus.app. A loja de aplicativos do Brasil. Porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Falem com a gente. Virtus.ag. Medinet exames ocupacionais. Medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Rola, bola, bola, enrola o gol. Feiro Sociedal. J suppression. Jardim! 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 Jardim Futebol! Jardim! 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 Pois é! Sou eu! Jardim! Levantou na entrada da grande área A jaga do Palmeiras atenta Quem que tá na foto aí Delide 44 Ô Jarbas, essa galera aí Da foto aí é a minha esposa Dilene O João Henrique E a Maria Silvia Meu herdeiro Poxa, que legal, manda abraço pra todos aí, viu Tem alguém fora do país me ouvindo aí, ó Jarbas, tava sumido Mas aí atento com os resultados Tava de viagem Cheguei agora Peraí, peraí, Júlio Palmeiras vem na entrada da grande área Tominou o Verdão, bate na bola do Du Bateu na trave Voltar o Pinto, o gol não vai entrar No entro Gol, 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 gol Arreguinha do lado de um Gol É do Palmeiras As bandeiras As bandeiras tremolando As torcedoras delirando Vindo a rede Não perdoa Não perdoa, a marca é gol, gol, gol do Verdão Amigo torcedor em Santiago Por favor, gol, gol, gol do Verdão Placar de dois pro Palmeiras Dudu Na rede Verdão Pois é, Palmeiras Vai realmente conquistando pontos importantes nesta reta final da Copa Libertadores da América E vai vencendo o jogo pelo placar de dois a zero Dudu Não perdoa a marca Dudu Foi um belo contra-ataque do time do Palmeiras Sim, gostei O Elia na corrida Já botou na entrada da grande área Goleiro o ônibus Ficou preocupado Porque a zaga abriu, né Dentro da pequena área o Dudu Praticamente sem goleiro, viu Uma pancada pro fundo Estufando a rede No estádio monumental Em Santiago, no Chile 34 agora Placar de dois pro Palmeiras Vai facilitando a vida do time do Palmeiras Na Copa Libertadores América Palmeiras tem dois O Corno Corno não tem nada E o time xereno parte lá Pro campo de ataque Bola solta pra tentativa de Valdívia Na entrada da grande área Fez a finta Disparou pé na direita pro gol E a zaga foi fora Vai embora pela linha de fundo Descanteio pro time do Corno Corno Olha a pressão do cara, hein Olha a pressão Ô Júlio Você começou a falar isso E saiu o gol do seu Palmeiras, cara É do Verdão, Jarbas Entrando, comentando E já saindo o gol, Jarbas É do Verdão Tamo dentro Salve, salve Aquele abraço desde Honduras Valeu, Jarbas Um abraço Obrigado, Júlio Aliás, eu tô vendo que você postou uma foto nova aí Do seu WhatsApp Me fala dessa galera Quem tá com você na foto aí, Júlio Fala dessa família maravilhosa ali, né Em Honduras Lá no Caribe Tá aqui com o aplicativo ligado lá, Júlio Depois você conta no áudio aí Quem é que tá nessa foto, hein Jogo tá parado aqui Tem mais uma alteração do jogo Insalgrald Leva o amarelinho, né Placar, amigo, torcedor De 2 a 0 pro time do Palmeiras 2 a 0 pro time do Verdão Na Libertadores da América Na marca de 35 O tempo vai passando Palmeiras agora tem uma cobrança de falta Aqui pela direita Vai autorizar o árbitro do jogo Uruguaio É uma oportunidade Diogo Barbosa Prepara-se pra cobrança de falta Autoriza o árbitro Apenas uma barreira Palmeiras busca o terceiro Diogo levantou Pra entrar na grande área Sai o goleiro Quase que o Palmeiras faz o terceiro gol Colocou o sai Sai, mas sai de maneira errada Ela volta contínuo do Palmeiras E o árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma falta, né E perimento no cruzamento do Diogo Barbosa O árbitro tá parando o jogo Pra apontar essa falta 2 a 0 O Palmeiras vai vencendo o jogo Júlio Falou agora há pouco de Honduras Do Caribe Eu tive até a atenção dele aqui Pra falar da foto, né Uma foto bonita no WhatsApp dele Vim com a família toda É legal quando O cara tem esse amor pela família E coloca pra todo mundo ver, né Parabéns, Júlio Palmeiras vem Você fala já já Júlio Caminha Tá fazendo outro áudio aqui Outra vez o time do Palmeiras Vim, a pré-entrada da grande era Perder O que é que tá na foto aí, Júlio? Aqui está a esposa O filho maior A minha esposa se chama Pamela Como se diz aqui no Brasil é Pamela Pâmela Meu filho maior é Antoine Antoine Não estou perto de toda a família Porque me tocou viajar Mas para o próximo jogo vamos estar juntos E todo mundo aí falando Falando em espanhol, inglês, francês Vai de tudo aí, tá bom? Aquele abraço já Bastante do Caribe O Ligrota Abraço, Júlio Obrigado aí Parabéns pela família, viu? E parabéns pelo carinho Sempre que você tem com a gente Aqui na Rádio Futebol Todos os jogos do Palmeiras Ele entra direto lá de Honduras do Caribe Oh, Júlio, que legal, cara Quando eu falo que você mora no Caribe Os caras falam o quê? O cara mora em Honduras É, Júlio Obrigado pela audiência Torcedor do Palmeiras Sempre aqui, ó Com o aplicativo da Rádio Futebol Estamos caminhando para a marca de 40 Voltas do ponteiro Etapa final Já, já Já, já 42 a 0 Para o time do Palmeiras A ciência fica de novo para o time do No colo, colo Vai para o campo de ataque Lá, olha lá Barroso vai para o levantamento de bola Pede lá o Valdívia Prefere ver o jogo Botou pela ponta direita Lançou Valdês Levantou Valdês A entrada da grande Ela tirou para o gol Oh, tirou Vai embora pela linha de fundo Acompanha só Dá uma olhada O jogador goleiro do time do Palmeiras Com a saída de bola Vai para o tiro de meta Para o time do Verdão O tempo vai passando Já, já 40 E a tapa final Aqui vem na metade do campo Vai sair jogando o time do Colo-Coro Sem muita pressa Sem muita pressa A bola vem pela metade do campo Lá para o time do Colo-Coro Aparece lá cortando a trajetória da bola O Alves Pazio Tocou na bola Caminha com o Baísa Vim para o levantamento de bola Tentação na bataca Ela fica de novo Na tabelinha com a tentativa de Carmona Carmona vem embora Bola com o Valdívia Caminha na marca de quase 40 Valdês Levantou Bola para a entrada da grande Ai que Essa bola evita Que a bola ia chegar no Valdívia Mas o Valdívia vem Pegou o rebote na tabela Na tabela com o Carmona Carmona prefere votar Toda a jogada de novo Tocando na bola de novo Para o time do Colo-Coro Tocando na bola do Bico No Mega Lua E no círculo central 2 a 0 Palmeiras vai vencendo o jogo Amigo torcedor E você aqui No aplicativo do Futebol ao vivo Obrigado pela audiência Quem está no Dererê 37? Quem é? Boa noite Jabas Aqui é o Fred Como Alexandre Andorra na Goa Ô Fred Você é o melhor Lã por todo o Brasil Obrigado Jabas Meu verdão Chamada Sociedade Explosiva Palmeiras Uma paixão incontrolável É ser campeão Da Libertadores E do Brasileirão Menos a Copa do Brasil Que não vai dar pra nós não O Abras Fred Olha o Ilha O seu Palmeiras Fred Tentro Mira na entrada da grande área Abre pra Diogo Barbosa Entrega a mão Ô Diogo marca O Diogo mata essa bola Vê Senão a gente mata Tentou matar Bateu no peito dele Quase no queixo Ela vai ficar Na saída de bola Pro time do Colo-Colo O tempo vai passando A raiva do futebol Marca Anote aí 40 passados A etapa final Computadores Com processadores Intel Na Brasil Notebooks .com.br É hora de girar Amigo torcedor O tempo O placar Do aplicativo esportivo Mais curtido do Brasil Girando O placar Com a Libertadores da América Estamos vivendo A quarta e final Com 41 Da etapa final Palmeiras vai vencendo Em Santiago No estádio Monumental Pelo placar de 2 a 0 Palmeiras tem 2 O Colo-Colo E nada Nilson Futebol Futebol Oferecimento Clínica Odontológica Wells Odontologia Total Com consultório exclusivo Para odonto Pediatria E tu Wells A clínica de odontologia Do doutor Cícero Gatti Academia Movimento A academia Para todos Preço justo Conforto E qualidade Profissionais Que amam O que fazem Pois é Sou eu Eu estou aqui Pois é Escorta Para Antônio Carlos Recuara o time do Palmeiras No campo de defesa Vai com a tentativa Dudu Por Itabela Na marcação Perdeu Volta Para Valdívia Valdívia Carrega Carrega Na meia lua Antônio Carlos Chega Para cortar A trajetória Da bola Alivia Valdês Cobre Lateral Para Carmona Arrumou Para Barros Para Carmona Perna direita Para entrada Da grandeira Tirou Para o gol Longe do gol Vai embora Pela linha de futebol Na esquerda No Murilo Sem nenhum perigo Para o time do Palmeiras Sair jogando Para ver quem mais Navega comigo aqui Pelo Face Mandando alô Mandando recado E está curtindo O aplicativo do futebol ao vivo Um abraço para Celeste Torcedando do Palmeiras Oi Celeste Um abraço para você Mora em Bauru Interno de São Paulo Um abraço também para o Ivo Em São José do Rio Preto Renato Curte em Assunção No Paraguai Você já me ouvindo aí Filho Um abraço para você também Viu Brasileiro ligado Na minha transmissão 43 quase 2 a 0 Para o time do Palmeiras Palmeiras vem rolando Viu Palmeiras vai vencendo o jogo Viu Acho que tem o hino do Palmeiras Vai colocando o hino do Palmeiras Aí por favor Que o Palmeiras Vai vencendo pelo placar De uma zero O Barros vem Também ela fica de novo Pela direita Pode botar o hino do Palmeiras Aliás vamos colocar o hino do Palmeiras Na guitarra Hein Uma delícia de ouvir Aquela música do hino do Palmeiras Na guitarra Não é Palmeiras Vem na tentativa O Palmeiras vai vencendo o jogo Pelo placar de 2 a 0 O que você acha então O hino do Palmeiras Na guitarra Valdez Aparece pela direita Aparece para Pérez Pérez domina Recuerre e domina Na tabela de novo Pela ponte Esquerra Para a tentativa de Barros Antônio Carlos Tirou o perigo Sobrou para Zaldívia Lá pela direita Tentou um levantamento Da entrada da grande Ela vai cruzar Na boca Colocou Diz O escanteio Escanteio Para o time do Colo Colo Baixo o hino aí Baixo o hino aí Que tem escanteio Para os caras Jo Boa Muita calma nessa hora Palmeiras vai mexer Antes da cobrança E o escanteio Jogo está parado Escanteio Para o Colo Colo Prepara-se Valdívia Para a cobrança E o torcedor Vai motorizar o árbitro De novo Escanteio Olhando para a tela Do seu celular A direita do teclado Prepara lá Para a cobrança Alteração Pavês Número 9 Em campo Ele já foi na praia Prepara-se lá O árbitro Vai motorizar de novo Zaldívia na bola Autoriza o árbitro Levantamento de bola Na entrada Grande hora E do Uldracena Completa Jean Fica para Diogo Barbosa Almeida contigo Palmeiras Vai embora Arreca o Palmeiras Quase na marca de 45 Ilha vem O árbitro corre também Corre também o Gizão Uruguai Lá vem Palmeiras Para a entrada Na grande hora Lance legal Prefere fazer a tabelinha Levantamento Na entrada Na grande hora Em São Raul Meteu a testa Sobrou Moisés 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 Atentou demais O árbitro Te apontar No impedimento No ataque Do time do Palmeiras Para a cara Amigo torcedor De 2 a 0 Para o time do Palmeiras 2 a 0 Para o Verdão E aí A tentativa de bola Do time de outra vez O Palmeiras está parado Barroso Barroso está saindo Barroso está saindo O Paes está em campo O jogo está parado Aqui de novo Ela vai ficar outra vez Amigo torcendo Teremos aqui 6 minutos Os acréscimo Tivemos Tivemos 6 Aquela paradinha Aquela paradinha Para ver lá O VAR O árbitro De vídeo Enrolou para caramba Campo de defesa Aparece Ela foi pela linha Lateral Arremesso Para o time do Palmeiras Cobrar O tempo Vai passando 45 O tempo Regulamentar Esgotado Vamos a 51 Boa ideia Aqui Já já Na beira do gramado Lucas Lima Já já A alteração Do time do Palmeiras Colocola Vem com o Ensanhalde Cabinha de luva Abre para a parede Na tabelinha Para a entrada Da grande área Paredes Girou Tocou Na bola Tocou No corpo Por a zaga Sobra para Valdívia Vai ao fundo Mas é na cola Escapa Para a marcação O time do Chile Vem para a entrada Da grande área Atrás para Carmona Carmona dominou Preferível No jogo Ir em Costa Abre para Zaldívia Zaldívia Para Valdívia Os dois Tabelo lá Pela ponta direita Liberado Vem pelo lado Aparece Moisés Chega Comer de falta Párbitro Está parando o jogo Para apontar a falta Para o time do Colocolo Cobrar Já perto Da entrada Da grande área 2 a 0 O jogo 2 a 0 Para o time do Palmeiras Contra o Colocolo Alteração Sendo processada No time do Palmeiras Dudu Está indo embora Lucas Lima Meio campo No time do Palmeiras Alteração do time do Verdão Jogador do Palmeiras Demorou um pouco Para sair O árbitro Foi chamar a atenção Probleminha lá Vamos a 51 Tentativa de Parra E os barros Apareceu Chegou atingindo o jogador Do time do Paraguai Contra o Paraguai Volta pela direita O time do Chile Vem Apareceu Paves Tabela solta De frente Para o gol Vai fazer o cruzamento Levantou Para a entrada Para a entrada Lateral Lateral E costas E costas E costas Para o gol Carregou Pela ponta Direita Vai para a tentativa Para Mike Vai ao fundo Falta Pérez Comete falta No caminho O jogo Está parado O Mike Está caído É falta Amigo torcedor Para o time do Palmeiras Como se fosse Um escandeio De mangas curtas Viu Bem Perto ao pau Da bandeira De escandeio A cobrança Vai ser falta Uma grande oportunidade De o time do Palmeiras Para fazer mais um Amigo torcedor 2 a 0 Uma vantagem Espetacular Na ida Vantagem Dos gols Falou de casa O Mike Vai saindo aqui Sentindo dores Tem uma falta De medo do Palmeiras Como se fosse Um escandeio Um pouco mais curto Pois é Está indo lá Perto da bola Lucas Lima Também Vai autorizar O árbitro Amigo torcedor Autoriza O árbitro Em Santiago No Chile Amigo torcedor O árbitro Vai autorizar A cobrança De falta Do time do Palmeiras Quase Junta Um pão Da bandeira De escandeio A demora Gizão vai conversando Com o Moisés Está com a touca O supercido dele abriu Foi recuperado Botaram a touca No cara Ali Copa sul-americano Bahia Vai vencendo lá O Botafogo Por 2 a 1 A trava da chuteira Foi no turno Do Mike Ele vai lá De novo O árbitro O árbitro De vidro O jogo Está parado O Gizão Está aqui Vendo o monitor Para saber Amigo torcedor Se ele vai tomar Alguma providência Na cobrança Nessa falta Que o Palmeiras Já vai cobrar Apenas para saber Amigo torcedor Ficam falando No ponto Eles ficam falando Agora por exemplo O árbitro está olhando Para o monitor A imagem ficou Mais lenta Para saber Repete várias vezes E no ponto Ele vai conversando Com um profissional Lá dentro Do estúdio Aí um perguntou Para o outro Você já baixou O aplicativo Da Rádio Futebol O cara falou Não Não sei Que aplicativo É isso Só que ele falando Não fala assim Ele falou Não Pela que sim Pela que não Harbas Aplicativo Harbas É Bocha lá Viu Jesus Já estava com 51 Vai ter que colocar Mais um aqui Está procurando O Pérez O árbitro Vai dar Amarelo Para o cara Ele diz o seguinte Que na TV Lá no monitor Ele consegue identificar Que houve aí Maldade No lance Está em direção Ao jogador Lí perto da falta Inclusive É o Pérez Número 15 Que cometeu a falta Botão no bolso Vai dar vermelho Para o cara Vermelho Está fora O jogador Pérez Do time do Do Colo-Colo Né Está legal Para dar uma olhadinha Também não é Consertar em nada Né O árbitro de vídeo Detectou Que era para tentar Quebrar o jogador O Palmeiras É Um jogo perigoso Jogadores do time Do Colo-Colo Reclamam Perdem o jogo Pelo placar De 2 a 0 O Pérez Portanto Um jogador O que apoia Bastante Importante Para o jogo Da volta Contra o Palmeiras Na arena No comecinho De outubro Ainda pelas Quartas e final Da Copa Libertadores América Da temporada 2018 Eu acho que Eu acho que Eu não tenho Que argumentar Deu o cartão Pronto Fechou Né Cabou Cabou Não tem essa história De voltar Não Pediu um tempo Cabou Cabou Nós Jogo O jogo está parado Amigo Torcedor Tem falta Para o time Do Palmeiras Estamos já Com Quase 50 e quanto Jamais Estamos com Mais 53 Já Né Ele sai Realmente Bastante irritado O Pérez Não se conforma Né Com esse Vermeligo Prepara-se O Palmeiras Ó Se for justo Aqui o juizão É cobrar Falta E acabar O jogo Né Concorda comigo Amigo Torcedor Vamos ser justo Né Tivemos muita Complicação Começo Duas vezes O árbitro De vídeo Né Opinando Na tabela Também Aqui Vai acabar O jogo Amigo Torcedor Agora sim O árbitro Vai motorizar A cobrança De falta É pela direita Moisés Perto da bola E Lucas Também A barreira Fica andando Apenas um Vai tocar O Lucas Para o Moisés Hein O árbitro Acho que vai Acabar o jogo Lucas Na bola Tensão Para o Moisés Cruzou Na entrada Grande Águia Afasta A zaga Tira Diogo Tentou Carimbou A zaga Sobrou Para o Moisés Na entrada Dividiu Sobrou Para o Lucas Vai ao fundo Vai tentar Fazer o levantamento De bola A Lucas Ainda Apoia O jogador Do Chile Volta Para a Mike Mike Na tabelinha Cruza Para o Moisés Para aqui O cara De branca É do outro Dime Viu Enique Na sobra Dominou Para o Lucas Leu Para quem Ele parte Aqui pela direita Lançou Escapou De um De dois Boa Boa Lucas Saiu A zaga Corta Para a tela Do seu celular A direita Do teclado Dessa vez Escandeio Para o time Do Palmeiras Moisés Cobra Para o Lucas Lima Lá pela Marginal Direita Vai fazer Ligação Tabela Voltou Valdez Foi ligado Lateral O árbitro Vai pedir A bola Vai acabar O jogo O Palmeiras Penseu Pelo placar De dois A zero Apita O árbitro Que vitória Em dois A zero Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Duarte Parabéns Mais uma grande Transmissão Com muita Interatividade Você mais uma vez Fez uma jornada Esportiva Uma grande Brincadeira E deixou todos nós Muito à vontade Vamos todos Aguardar a sua volta Porque aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo As quartas E aos domingos Até a próxima Jarbas Duarte O maior grito De gol Do Brasil Obrigado gente É bom ter você Que gosta do melhor Futebol do mundo O futebol brasileiro Até a próxima Jornada Esportiva Futebol Oferecimento Agua e Ibirá Mineral e Alcalina BH Cima de 10 Essa para o grupo São Romano A sua Ibirá Ainda hoje Believe Reforço escolar E acompanhamento Na Believe Você aprende Brincando Virtus ATV A loja de aplicativos Do Brasil Porque a vida é mobile Quer um aplicativo Igual da rádio futebol Ao vivo Fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais Medicina e segurança do trabalho Medinet é uma rede Estão em todo o Brasil Inclusive em Sorocaba Clínica Odontológica UELS Odontologia Total Consultório exclusivo Para odonto Pediatria E tu UELS A clínica de odontologia Do doutor Cícero Gatti Academia Movimento A academia para todos Preço justo Conforto E qualidade Profissionais que amam o que fazem Restaurante Dinastia Espaço para eventos e casamentos Intimistas Casamentos Mini Web Restaurante Dinastia Alta Gastronomia Em Sorocaba Vídeos geolocalizados Imagine a sua empresa em primeiro lugar Nos buscadores do seu celular Vídeos geolocalizados O mundo te vê Num clique No máximo Em dois Black Tie Rompas de aluguel para festas Há 40 anos na Rebouças em São Paulo Brasilnotebooks.com.br Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador Pesquise Aqui sai por menos Escola de Música Musics A escola do Xuxa S7 Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral A S7 do Cine La Marca Tem os melhores profissionais Grupo Destaque 11 marcas 27 concessionárias O maior grupo automotivo do Auto Tietê PWD Engenharia e Serviços Projetos de baixa, média e alta tensão Cine Play e Play Park Do Sorocaba Shopping Aqui a sua diversão está garantida Aqui a sua diversão está garantida A VOC Nenha O maior grupoden de Idaho Inscreva-se O menor contento Nunca